Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e eu vejo mais um vídeo e estamos aqui com mais um vídeo desse jogo incrível que lançou o update hoje, que é o Scorchbringer e é um roguelike musical muito da hora. Ele lançou... Meu Deus do céu, eu já tô aqui. Pra lembrar os botões, velho. Tem uma habilidade nova, eu não sei se ele não... Deixa eu me ver aqui na Steam. Se você não conhece esse jogo, eu já gravei um ou dois vídeos desse jogo, eu não lembro. Mas ele lançou uma atualização grande, deixa eu ver aqui. Ele adicionou um mundo novo, que a gente vai tentar chegar lá. E mais lore, tá, mas vamos tentar chegar no mundo novo. E é isso. Se você não conhece esse jogo aqui, é um roguelike que tá em... Early Access. Eita! Não tinha esse... Calma. Então você conheceu a ganância, aquele sacana. Faz tempo que ele tá por aí, mas... Não mais do que eu, Koff. Ele tá disposto a ajudar, mas eu sinto que tem alguma coisa estranha sobre ele. E... Tem um... Ele tem um coisinho. Eu não lembro se ele já tinha isso aqui. Mas enfim, vambora. Vamos tentar chegar no mundo novo? Eu não sei. Eu imagino que o mundo novo seja longe, né? Lembrar. Mano, olha isso, velho. O jogo é muito... Prenéstico e muito da hora, velho. Ok. Mas eu tô com o jeito dele, hein? Calma. Olha isso, velho. Mano, sério. A sensação quando, tipo... Você começa, começa a música, você começa... Uh... Tá, eu tô com... Eu deixei, você começa a bater freneticamente. É muito boa. Calma. Estunei, estunei, estunei. Ih, vai ficar parecendo no mesmo lugar, velho. GG. Isso aqui me cura também, né? Recarrega totalmente. Tá, não gastei nada por enquanto. Ah, fica um simbolozinho agora. Quando tá aqui o vendedor, é o Ganance. Tenho cento e pouco. Não quero nada por enquanto. Aliás, você que tá assistindo esse vídeo, se puder, deixa o gostei. Ajuda muito. Primeiro que eu tenho vídeo novo todo dia, meio de e-mail, e chegamos no boss, hein? Ai. Eu acho que aquelas coisas de curar vai ser útil, hein? Calma, eu não lembro como é que usa o... Eu tentei usar o especial, duas vezes, esqueci. Como é que usa o especial, velho? Não era F? E, disparo. Investida. Ataque de fúria Q. Opa, desviei. Nossa. Essa finalização foi bonita, hein? Retomação de PV em um. Recarrega. Recarrega a fúria. Ahn, deixei pros lugares que eu... Não peguei. Ai, apertei ia sem querer, velho. Você pode tentar rodar o item pra ele ficar melhor, mas... Não era isso que eu queria fazer. Calma. Hum... Vou comprar, vai. Mas é isso. Poder deixar o gostei no vídeo, ajuda muito. Tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail, então... Não perca os vídeos, qualquer coisa, é só entrar direto no canal. Ou me seguir no Twitter, que você não perde os vídeos de jeito nenhum. Vocês podem comentar aí. Comentar também ajuda bastante. Sugestões de jogos são... Sempre bem-vindas. E... Não esquece de acompanhar os lives. Ai, droga, eu também hit. Já gastei, já. Não vou economizar, não. Não esquece de acompanhar as lives. Tem live lá todo dia. Muita munição total. Tem live todo dia às 3 da tarde. Fico das 3 até umas 10 da noite. Então cola lá nas lives. Twitch.tv.fora.cxds. Tem o link aí na descrição. Ai. Hum, droga. E a coisa começa a complicar mais, velho. O problema desses bichinhos daqui... Tem uns bichinhos com essas lulinhas... Lulinhas não, essa água-viva. Ai. Elas deixam uns tirinhos muito léridos. E quando o tiro é rápido, você desvia e beleza. Acabou. Mas quando o tiro é lérido daquele jeito... Eu não sei, velho. Parece que é mais... Porque ela... Ela meio que me limita de usar o dash. Porque se eu usar o dash, eu dou o dash de cara com... Com o tiro dela. Um set de vida. Calhou ele na minha vida. Tá, isso não foi bom. Repetitivo. Ai, né? Hum. Toda vez que os bichos dão com uma exclamação na cabeça, eu posso... Dar uma... Posso dar esse... Essa stunada, meu Deus do céu. Posso dar essa stunada neles. Que aí eles ficam... Stunados. E... Se eu também usar isso aqui nos tiros, eu reflito os tiros. Tá, eu tô... Estamos morrendo aqui, velho. Acho que vai ser difícil. Ai. Consegui. O que que me dá? Devolver um ponto de vida. Quando eu uso ele, upa mais. Adiciona mais um ataque de fúria. Minta blast. Eu queria curar, velho. Não queria nada disso, mano. Eu queria cura, velho. Mas ele só tinha uma cura que curava um de vida. Ah, se eu não me engano, eu esqueci de pegar o poder no primeiro andar, né? Agora que eu lembrei, velho. Eu pego um poder por andar, se eu não me engano. Eu esqueci de pegar o primeiro. Uh, curei. Hum, mini boss. Ai. Tá. Ai. Vou morrer. Ai. Mano, como? GG. Ó. Aparece agora no final. Tempo. Juízes. Eu ganhei um. Juízes devem ser os bosses. Sangue. Salas. Robô prisma ômega. Uma máquina de ponta. Tome cuidado sempre que... Sempre que ela tomar uma posição central. Bênçãos. Não peguei nenhuma. Pô, dá uma hora, velho. Não tinha isso antes. Dano de espada. Dano da blast. Dano de empurrada. Ah, esse aqui são meus buffs, né? Ah, já tem a fotinho deles ali. Não sei se tem como desbloquear. Eu acho que o mapa novo deve ser o último, não é? Ah, ele é o... Putz, é o Ato 4. Hum... Vai ser difícil a gente chegar lá. A gente tem que dar uma treinada antes, hein? Vamos ter que dar uma treinada antes pra chegar lá, hein? Talvez... Quando a gente ganhar do... Porque isso aqui foi o primeiro, né? Isso aqui vi habilitado. Eu ganhei do primeiro boss e habilitei isso. Segundo boss isso. Terceiro boss isso. Quarto boss faz sentido ser isso. Não sei se tem habilidades novas. Hum... Mas é cara que vai ser difícil chegar no Ato 4. A gente tem que dar uma treinada. Eu falei isso duas vezes do mesmo jeito, desculpa. É o cansaço. Mas é isso, gente. Por enquanto eu vou ficar por aqui. Provavelmente eu vou trazer mais vídeos desse joguinho. Só vocês curtirem, claro. Pra gente chegar no... No próximo Ato que... Né? Só pra vocês terem nozão, não sei quem não conhece. Tipo, eu tenho que passar dos 3 mapas seguidos, né? Tenho que chegar no quarto mapa. Eu cheguei só até o segundo ali. Mas por enquanto é isso. Espero que tenham curtido. Mas... Eu posso andar aqui, velho. Eu jurava que morria, velho. Nossa. Mas é isso. Espero que tenham curtido mais esse vídeo, mano. Esse jogo é muito bom. Fica aí a recomendação de jogo pra vocês. Valeu muito a pena você comprar ele em acesso antecipado e acompanhando ele. Eu acho que ele só tem disponível na Steam. É isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o gostei. Se inscreve no canal. Acompanhe as lives lá na Twitch. Eu vou ficar por aqui. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.